Sabe, amor, há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo e apaixonado por você Sabe, amor, felicidade entre nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Essa doença, só você, meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Essa doença, só você, meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Sabe, amor, felicidade entre nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Essa doença, só você, meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Essa doença, só você, meu remédio Pra minha cura, basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar